Santa Casa de Oswaldo Cruz deve passar por uma reforma e o pronto-socorro será reconstruído. A verba de um milhão de reais deve dar início às obras, mas o projeto todo vai custar quatro milhões. Veja lá. Diploma igual ao ensino presencial e com a mesma qualidade é só na Uningá. Professores, mestres e doutores, vem pra cá! A Santa Casa de Oswaldo Cruz e mais os municípios de Sagres, São Mourão e Oswaldo Cruz fizeram nesta quinta-feira na sede da Associação Nipo Brasileira o lançamento de um projeto para a reconstrução do pronto-socorro municipal e a reformulação do prédio do hospital. Uma verba de um milhão de reais vinda do governo do estado será repassada para começo da obra, mas o total deve custar quatro milhões de reais. A apresentação foi feita desde o início, começando por todos os atendimentos, aí depois mostrando a situação que está com o projeto em mãos, então a gente recebeu a notícia de um milhão de reais para a construção do pronto-socorro. É, esse um milhão vai ser para a primeira etapa, mas nós vamos ter as outras etapas que a gente fez fragmentado, nós estimamos um valor de quatro milhões de reais. Mesmo com os primeiros recursos vindos da esfera pública, a comunidade será convidada a contribuir. Muito trabalho, um desafio muito grande foi lançado aí, mas como dissemos aqui na nossa cerimônia, todos, todos juntos somos mais fortes, a gente vai conseguir fazer esse projeto aí. Já temos uma verba aí de um milhão de reais, então a gente vai dar um pontapé inicial, mas todo mundo junto aí, a gente vai conseguir fazer esse novo pronto-socorro, esse novo atendimento, essa nova humanização. Autor do trabalho político para a liberação inicial de um milhão de reais, o deputado Reinaldo Augusto também participou do evento. Para a nossa região desenvolver e fortalecer as empresas, indústria, geração de emprego, renda, a saúde é essencial para atrair investidores. Ninguém vem para cá sem a saúde. Então nós começamos a fazer esse trabalho de longo prazo e aos poucos ir reformando sempre e gradativamente para que a gente possa construir a saúde, salva a vida. E o nome é Santa Casa de Misericórdia, dando a misericórdia e pôr as suas vidas em risco diante da pandemia e de outras infecções para salvar a vida dos outros. Os prefeitos de Sagres e Salmorão devem unir os municípios ao Oswaldo Cruz para a conquista dos recursos necessários. A gente vê de forma muito positiva, porque nós prefeitos, o que enfrentamos juntamente com Oswaldo Cruz, Salmorão, Sagres, essa pandemia que veio nos assolando, mas esse trabalho de equipe da Santa Casa, o corpo clínico, funcionários, sempre nos deu o respaldo, nossos munícipes foram atendidos. Nós temos que lutar unidos para dar o melhor atendimento com dignidade aos nossos pacientes. Quero agradecer a todos, prefeita Vera, prefeito Beto e o deputado Reinaldo Ruz por essa parceria importante. É o hospital que nos atende nos momentos mais difíceis e o mais próximo do nosso município é a Santa Casa de Oswaldo Cruz. E nada mais justo do que unir os três municípios para fazer um trabalho de colaboração. A parte política que é ir atrás dos deputados, do governo do Estado, do governo federal e buscar recursos para a reforma da Santa Casa, do pronto-socorro. Legenda Adriana Zanotto